Onde copão na mão é os cara que te satisfaz Que te fode a noite inteira e tu fica pedindo mais Tu chama suas amigas, o pique nóis vai que vai Nós come você e tu chama nós de papai Vai, 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 vai na piroca do pai Vai, 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 vai na piroca do pai É o neguinho do ITR e o cara que te satisfaz Que dorme a noite inteira e tu tá pedindo mais Vai, 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 vai na piroca do pai Vai, 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 vai na piroca do pai Vai, 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 vai na piroca do pai Vai, 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 vai na piroca do pai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Donde copão na mão é os cara que te satisfaz Que te fode a noite inteira e tu fica pedindo mais Tu chama suas amigas, o pique nóis vai que vai Nós come você e tu chama nós de papai Vai, 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 vai na piroca do pai Vai, 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 vai mulher Vai, 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 vai na piroca do pai Vai, 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 vai na piroca do pai É o neguinho do ITR e o cara que te satisfaz Que dorme a noite inteira e tu tá pedindo mais Vai, 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 vai na piroca do pai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Canal Funk Pra mim você é o mais pica É o danado 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 O que é isso?